Ó João 5 e 14, dessa forma, o erro, que os evangelistas chamam de pecado, acarreta o sofrimento, a punição, o resgate. Não que tenhamos de nos redimir necessariamente através do mecanismo da dor. A dor não é inevitável, porque o processo da libertação pode dar-se também por meio do serviço ao próximo, do aperfeiçoamento moral, da prece e da vigilância. Da mesma forma, aquele que foi ferido pelo seu companheiro, por mais gravemente que o tenha sido, não deve nem precisar tomar a vingança em suas mãos, para que o outro resgate a sua falta. A lei do equilíbrio universal se incumbirá dele, senão hoje, no próximo século, ou no próximo milênio, o resgate pode ser despersonalizado, isto é, ninguém deve nem precisar vorar-se em seu executor. Isto não significa que, ao sermos ofendidos, devamos transferir o nosso impulso de vingança às leis de Deus. São muitos os que não tomam realmente a vingança em suas mãos, mas pensam, na intimidade do seu ser, com o mesmo rancor. Ele pagará. É verdade, ele pagará, seja com a moeda da dor, seja com a do amor, mas se emitimos o nosso pensamento de vingança e ódio, continuamos ligados ao erro, reassumimos os compromissos que poderíamos ter resgatado com aquela humilhação ou aquele sofrimento, pois é certo que ninguém sofre por acaso, dado que não há reparos dolorosos como forma de punição aos inocentes. Neste ponto, mais de uma lição encontramos, ainda e sempre, no Evangelho de Jesus. E é por isso que nenhum trabalho de desobsessão, digno e sério, deve ser intentado sem apoio nos ensinamentos do Cristo. A questão é tão importante, tão vital a problemática do Espírito, que Jesus a imortalizou no texto da oração dominical, o Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, relata Mateus, 6 e 12 traço, assim como perdoamos os nossos devedores. No versículo 14, desse mesmo capítulo, Jesus é ainda mais explícito, que se perdoar diz aos homens as suas ofensas, também vos perdoar ao vosso Pai Celestial, mas se não perdoar diz aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Sob as luzes da doutrina espírita, o texto adquire uma dimensão que antes não havíamos notado. É que o perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido, que, com o perdão, evita que se reabra o círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Nesse angustioso círculo de fogo e lágrimas, de revolta e dor, ficam presas, por séculos e séculos, multidões enagrecidas pelo ódio e nunca saciadas pela vingança, pois a vingança não sacia coisa alguma, ela apenas junta mais lenha fogueira que arte. Por muito tempo achamos que toda essa doutrina do perdão fosse apenas um belo conjunto de figuras de retórica. A doutrina dos Espíritos veio propor-nos um entendimento infinitamente mais racional e objetivo, o de que o perdão liberta. Não é uma simples teoria, é uma verdade, que o Cristo nos ensinou, mas que tanto temos relutado em experimentar. Também neste ponto tivemos, certa vez, uma experiência inesquecível. Uma companheira desencanada, em lamentável estado de desorientação, perseguida por uma pequena multidão de implacáveis obsessores, acabou por ser recolhida pelos trabalhadores do bem. Alguns de seus perseguidores foram tratados e reeducados moralmente, como ensina Kardec. Outros se afastaram, por sentir que a vítima apunha-se fora de seu alcance. Alguns deles continuaram a ser levados ao grupo de desobsessão, a fim de serem doutrinados, e, no desespero em que viviam, descarregavam todo o seu rancor e agressividade sobre os componentes da equipe de socorro, especialmente contra o doutrinador, por ser este porta-voz, aquele que fala e procura convencê-los a abandonar seus propósitos, que eles julgam justíssimos. Pois bem. Certa noite, volta, para receber os nossos cuidados, o companheiro que havia sido recolhido. Estava novamente em poder de um piedoso hipnotizador, de quem já o havíamos subtraído, a duras penas. Ele próprio confessou o seu drama, recaíra na faixa vibratória de seus perseguidores, ao deixar tombar as guardas que o protegiam. No decorrer do diálogo revelou-se mais impaciente do que nunca, exigindo, quase, solução imediata para o seu caso, pedindo a presença de parentes, sem nenhum desejo de entregar-se à prece e, acima de tudo, pronto para a vingança. Assim que estivesse em condições, e exatamente por isso não conseguia alcançar tais condições, ele, o obsessor, iria ver. Meu Deus, como poderemos negar o perdão ao que nos feriu, se o exigimos para nós, exatamente para as dores que resultaram da nossa imprudência em ferir os outros? O obsidiado só pensa em livrar-se de seus adversários, a qualquer preço, mas se esquece, ou ignora, que ele também está em dívida perante a lei, pois, de outra maneira, não estaria sujeito à obsessão. O obsessor, por sua vez, procura punir o companheiro que o fez sofrer, deslembrado de que ele próprio criou, com a sua incúria, as condições para merecer a dor que lhe é infligida. Julga-se no direito de cobrar, pensando assim cumprir a lei de Deus, para que a justiça se faça. E, de fato, a lei do equilíbrio universal coloca um ofensor ao alcance da punição, que é, em suma, a oportunidade do reajuste. Por isso, dizia o nosso Paulo, em sua penetrante sabedoria, Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com frequência, os perseguidos apresentam-se em nossos grupos, nos primeiros momentos da libertação. Quantos dramas, Senhor! Vêm transidos de pavor, cansados de prisões tenebrosas, fugindo de obsessões que lhes parecem terem durado uma eternidade. Esgotaram todo o cálice de profundas amarguras, sofreram todos os tormentos, passaram por todas as humilhações, submeteram-se a caprichos e desmandos, cumpriram a ordens iníquas. Um desses nos disse que estiveram um dos calabouços infectos das trevas, onde nem chorar podia. Passaram-se séculos. Só nos pôde dizer que foi um sacerdote que traiu alguém. Sente agora o peso de um enorme arrependimento e, quando convidado a orar comigo, não tem coragem de dirigir-se a Deus, pois se julga o último dos réprobos. A muito custo, consegue murmurar uma palavra, Jesus. E fala baixinho, consigo mesmo, que sacrilégio, meu Deus! Outro, também egresso de um calabouço, não conseguia articular a palavra, fazia entender-se por gestos. Trazia um peso na cabeça, que obrigava a manter-se curvado sobre si mesmo e, além de tudo, estava cego. Um terceiro apresenta-se com as carnes roídas pelos ratos e baratas, após um longo período de reclusão. Quase todos trazem ainda no perispírito os estigmas de suas penas, cegueira, deformações e mutilações, e, na mente, a lembrança de torturas e horrores inconcebíveis. Subitamente, ao cabo de agonias seculares, durante as quais resgataram-se através da dor, escapam a sanha de seus perseguidores, tornam-se inacessíveis aos seus processos, evadem-se das masmorras e libertam-se do domínio magnético sob o qual se encontravam. Em suma, a lei disse o basta. A que até mesmo o mais terrível perseguidor tem de obedecer, ao assistir, impotente, a escapada da vítima. Chegou ao fim o processo corretivo e reajustador. Antes, era impossível, ninguém conseguiria interromper o curso da dor. Este é o exemplo vivo da experiência mediúnica. Espíritos superiores, e já redimidos, seguem nos espaços, até mesmo as profundezas da dor mais horrenda, sem poder interferir se não com uma prece, ou uma vibração amorosa, pois o pobre companheiro transviado nem mesmo a presença dos amigos maiores pode perceber. Chegado, porém, o momento, tudo se precipita. Os mensageiros do bem estão apenas à espera de uma prece, ainda que somente esboçada, de um impulso de arrependimento, de um gesto de boa vontade ou de perdão. Lembram-se da advertência do Cristo. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não te arraste ele ao juiz, e o juiz te entregue a oficial de justiça, e este te ponha no cárcere. Digo-te que não sairás de lá enquanto não tiveres pago o último centavo. Não está bem claro. E muitos ainda acham que o Evangelho é só literatura. Ou só poesia, ideal, inatingível. Razão de sobra teve Kardec para optar pela adoção da moral evangélica, pois é mais sabedoria e ciência nos textos ali preservados, do que em todos os tratados de psicologia jamais escritos e nos que ainda se escreverão. A problemática do ser humano, suas complexidades e seus mecanismos de reajuste, estão inseparavelmente ligados aos conceitos fundamentais da moral. Um dia, a psicologia e a psiquiatria descobrirão o Cristo. Deformações O perispírito é o veículo das nossas emoções. O espírito pensa, o perispírito transmite o impulso, o corpo físico executa. Da mesma forma, as sensações que vêm de fora, recebidas através dos sentidos, são levadas ao espírito pelos mecanismos perispirituais. É o perispírito que preside a formação do ser, funcionando como um molde, a ordenar as substâncias que vão constituir o corpo físico. É nele que se gravam, como num vídeo tap, as nossas experiências, com suas imagens, sons e emoções. Isto se demonstra no processo de regressão da memória, espontâneo ou provocado, no qual vamos descobrir, com todo o seu impacto, cenas e emoções que pareciam diluídas pelos milênios. É ele, pois, a nossa ficha de identidade, com o registro intacto da vida pregressa, a nossa folha é corrida ao nosso prontuário. Ele é denso, enquanto caminhamos pelos escuros caminhos de muitos enganos, e vai se tornando cada vez mais diáfano, à medida que vamos galgando estágios mais avançados na escalada evolutiva. É nele, portanto, que se gravam alegrias e conquistas, tanto quanto as dores. Mas, como tudo no universo obedece à lei irrevogável da sintonia vibratória, parece que, ao nos desfazermos dos fluidos mais pesados e escuros, que envolvem o nosso perispírito, nos primeiros estágios evolutivos, vamos também nos libertando das mazelas que naqueles fluidos se fixavam, ou seja, vamos nos purificando. Seria quase inadmissível a deformação perispiritual ao não ser de elevada condição moral. É, no entanto, muito comum naqueles que se acham ainda tateando nas sombras de suas paixões, e os trabalhadores da desobsessão encontram fatos dramáticos dessa natureza, a cada passo. Muitos casos desse tipo tenho presenciado, desde pequenos cacoetes, ou apenas sensações quase físicas, até deformações e mutilações terríveis, culminando com as mais dolorosas ocorrências de zoantropia. Vimos, linhas atrás, alguns exemplos de mutilação provocada por ratos e baratas, em masmorras tenebrosas do mundo trágico das dores. Encontramos, na prática mediúnica, inúmeros exemplos aflitivos de desequilíbrio perispiritual. Um antigo sacristão português, desencarnado, era recompensado, pela tarefa de lançar discórdias, com abundantes refeições, regadas a bom vinho de sua terra. Um ex-oficial nazista, que não se identificou, mostrou-se desesperado de fome. Renunciou a toda a arrogância, com que a princípio se apresentou, e humilhou-se, para pedir-nos, em voz baixa, para que ninguém ouvisse, um simples pedaço de pão. Tivemos casos de deformações físicas, como a daquele irmão atormentado que trazia o braço paralítico. Quando me ofereci para curá-lo com um passe, ele declarou que, assim, teria mais um braço para brandir o chicote com que castigava suas vítimas. De outras vezes, apresentaram-se pobres e infelizes, que não podiam expressar-se senão por gestos, porque a língua lhes tinha sido esterpada. Um destes, depois de reconstituída sua condição, em vez de agradecer a Deus o benefício que acabava de receber, declarou que se vingaria daquele que, em antiga existência, mandara mutilá-lo. Foi-lhe mostrado, então, que, em existência anterior àquela, ele próprio mandara cortar a língua daquele mesmo que, depois, ordenou a sua mutilação. Nem assim ele se deu por achador aquele a quem ele privara da língua não passava de um cão, pois era um mero escravo. Havia, porém, chegado à sua vez, e ele, não resistindo à realidade, entrou numa crise de arrependimento que o salvou. Um dos casos mais dramáticos que presenciei foi o de um companheiro que havia sido reduzido, por métodos implacáveis de hipnose, à condição de um fauno. Estava de tal maneira preso à sua indução, que não podia falar, pois um fauno não fala. A despeito de tudo, porém, acabou falando inteligivelmente, para enorme surpresa sua. Fazendo o médium exibir suas mãos, dissera. Veja! Não tenho mãos, e sim cascos. Estiverá mergulhado, por séculos a fio, num tenebroso antro, onde conviveu, sob as mais abjetas condições subhumanas, com outros seres reduzidos a condições semelhantes à sua, e que nem mais se conscientizavam de terem sido criaturas racionais. Fora também um poderoso, aí pelo século XV, na Alemanha, e deve ter cometido erros espantosos. Um dos companheiros do grupo forneceu-nos recursos ectoplasmáticos e, com nossos passes e o apoio que obtivemos através da prece, foi possível restituir a forma perispiritual de ser humano. Alcançado esse ponto, um dos benfeitores presentes informou-nos do seu nome, pois ele não sabia quem era. Retomada a sua identidade, caiu numa crise de choro comovedora e teve um impulso de generosidade, lamentando não ter condições de volver sobre seus passos, para salvar os companheiros que continuavam retidos nas medonhas masmorras de onde conseguiram resgatá-lo. Tivemos, certa ocasião, um doloroso caso de licantropia. Ao apresentar-se, incorporado no médium, o espírito não consegue articular nenhuma palavra. Inteiramente animalizado, sabe apenas rosnar, esforçando-se por me morder. Embora o médium se mantenha sentado, ele investe contra mim, procurando atingir-me com as mãos, dobradas, como se fossem patas, de vez em quando, ameaça outro componente do grupo. Lembro-me de vagas cenas de atividades em desdobramento noturno, quando resgatamos, de sinistra região das trevas, um ser vivo que, em estado de vigília, não consegui caracterizar. Como ele não tinha condições de falar, falei eu, tentando convencê-lo de que era um ser humano, e não um animal. A conversa foi longa e difícil. Sabia que, diretamente, ele ainda não tinha possibilidade de entender com clareza as palavras que eu dizia, mas estava certo de que, aos poucos, se tornaria sensível às vibrações de carinho e compreensão que sustentavam aquelas palavras. Falei-lhe, pois, continuamente, por longo tempo, procurando desimantá-lo, para libertá-lo do seu terrível condicionamento. Repeti-lhe que era um ser humano e não um animal, que tinha mãos, e não patas, unhas e não garras. Às vezes, ele tinha crises assustadoras, gargalhando, alucinado. Insisti em ferir-me, com as suas garras, e tentou, mesmo, agredir-me, com as duas mãos, como se tentasse abrir-me o peito, para arrancar-me o coração. Mantive calma inalterada, a despeito da profunda e dolorosa compaixão, e da ternura que o sentia por ele. Foi um momento que exigiu muita vigilância e enorme cobertura espiritual, para que o grupo não entrasse em pânico, e não se perdesse a oportunidade de servir a um irmão tão desesperado. Não podíamos esquecer, por um minuto, que ele não era um animal irracional, mas uma criatura humana, que se tornou temporariamente irracional, em decorrência do seu terrível comprometimento ante as leis divinas. Tínhamos que falar a ele como a um irmão em crise, não a um lobo feroz. Aparentemente, estava em estado de inconsciência total, mas, no fundo do ser, ele preserva os valores imortais do espírito, com todas as aquisições feitas no rosário de vidas que já tinha vivido. É quase certo que tivesse uma bagagem respeitável de conhecimentos e recursos, pois na escalada espiritual nada se perde, em termos de aprendizado. É certo, ainda, que dívidas assim tão grandes e penosas, somente podem ter sido assumidas em posições de relevo, nas quais houvesse oportunidade para oprimir o semelhante impunemente, sob a proteção de imunidades incontestáveis. Dificilmente temos oportunidade de endividar-nos tão gravemente, errando apenas contra nós mesmos. Invariavelmente, a falta cometida sacrifica e martiriza muitos irmãos, que julgamos meros instrumentos do nosso gozo e poder. Ademais, é preciso lembrar que o reajuste nunca é desproporcional à gravidade da pena, e a pena é sempre compatível com o grau de consciência com o qual praticamos a falta. Não que Deus nos castigue, como um pai severo e frio, mas é que a nossa consciência exige de nós a reparação, mesmo porque a lei universal, código sagrado que aviltamos, nos coloca à mercê da cobrança. A cada falta cometida, assinamos uma promissória inexorável, que um dia vencerá e nos será apresentada para resgate. Se tivermos acumulado a moeda limpa do serviço ao próximo, teremos com que pagar, caso contrário, não resta alternativa senão a dor, e podemos estar certos de que não faltarão cobradores, que se apresentarão como instrumento da justiça divina, ávidos ante a oportunidade de se vingarem, ou simplesmente de darem aso às suas frustrações lamentáveis. Ao cabo de prolongado monólogo com o irmão alienado, uma prece comovida e alguns passes, ele começou a quietar-se, mas ainda insistiu em atacar-me, de vez em quando. Não havia dito ainda uma palavra, mas, à medida que eu se acalmava, começou a reconhecer o ambiente. Apalpou a mesa que tinha diante de si, as cadeiras, o estofamento, a madeira, os entalhes, as cortinas, o sofá, o chão, o tapete, tudo que estava ao alcance de sua mão, ele apalpou, investigou, examinou. Pacientemente, eu e ele explicando o que era cada coisa em que ele tocava. Parece que ele esteve encerrado em alguma caverna escura, por tempo que não sei estimar, e lá perdeu a visão e o senso das coisas. Estava ainda apavorado. O médium, realmente, queixara-se de uma terrível sensação de medo, pouco antes da incorporação desse espírito, olhava para trás, como se tentasse surpreender algum carrasco. A certa altura, parece que alguém o chicoteia violentamente, pois ele se contorce e grita, desesperado. Aos poucos, porém, vamos transmitindo a ele uma sensação de segurança e calma. Digo-lhe que ele foi retirado de lá, e que está, agora, numa sala limpa, e não vai mais voltar para sua prisão. Insistimos nos passes, e, ao cabo de muito tempo, ele pareceu ter readquirido a forma humana e começou a conferir suas mãos, o rosto, o corpo, mas ainda não conseguia enxergar, passou as mãos diante dos olhos, para testar, de pé, ao lado do médium, orei fervorosamente, com uma das mãos sobre os seus olhos e a outra na nuca. Enquanto fazia isso, ele procurava me reconhecer, também pelo tato, apalpando-me as mãos, o braço, a cabeça, o rosto. O ambiente estava tenso de emoção e do desejo de servi-lo, e creio que, por isso, realizou-se, mais uma vez, o suave milagre do amor. Ele começou a perceber os objetos, pela visão, e voltou a conferir tudo na sala, como se estivesse colocando juntas, pela primeira vez, em muito tempo, séculos, talvez, as sensações do tato e da visão. Olhou os móveis, a sala, as suas próprias mãos. Examinou os componentes do grupo, um por um. Está calmo, agora. Parece que jatos de luz intenso atingem nos olhos, porque ele se contrai e protege a vista com os braços. Como continuo a insistir em que ele pode falar, consegue dizer uma palavra. Água. E fica a repeti-la, enquanto apanho o jarro, que conservamos sobre outro móvel, e lhe servimos vários copos, que ele bebe sofregamente, desesperadamente. Por fim, percebo que está orando um Pai Nosso, no qual eu o acompanho. Emocionado até o fundo do meu ser. Ao terminar a prece, me abraça, em silêncio, sem uma palavra, esmagado pela emoção, e se desprende, deixando o médium desorientado, por alguns momentos, quanto à sua posição na sala. O trabalho todo durou uma hora. Como pode uma criatura humana ser reduzida a uma condição como essa? É evidente que ainda não dispomos de conhecimentos suficientes para apreender o fenômeno em todas as suas implicações e pormenores. Mas a doutrina espírita nos oferece alguns dados que nos permitem entrever a estrutura básica do processo. A gênese desse processo é, obviamente, a culpa. Somente nos expomos ao resgate, pela dor ou pelo amor, na medida em que erramos. A extensão do resgate e sua profundidade guardam precisa relação com a gravidade da falta cometida, pois a lei não cobra a senão necessário para o reajuste e o reequilíbrio das forças universais desrespeitadas pelo nosso livre-arbítrio. Somos livres para errar e somos forçados a resgatar. Não há como fugir a esse esquema, do qual não nos livra e nem mesmo a trégua com que somos beneficiados ao renascer. É exatamente para que tenhamos a iniciativa da correção espontânea, que a lei nos proporciona o benefício do esquecimento e nos concede a oportunidade do recomeço em cada vida, como se nascêssemos puros, sem faltas e sem passado. Não podemos, no entanto, esquecer que o passado está em nós, nos registros indeléveis do perispírito, determinando todos os nossos condicionamentos, os bons e os outros. Por conseguinte, a falta cria em nós o molde necessário ao reajuste. Disso se valem, com extrema habilidade e competência, fossem os adversários espirituais, aqueles a quem infligimos dores e penas atrozes num passado recente ou remoto. Muitos são os que agem pessoalmente contra nós, outros, porém, valem-se de organizações poderosas, onde a divisão do trabalho nefando ficou como que racionalizada, tantas são as especializações lamentáveis. Realiza-se, então, uma troca de favores, através de contratos, acordos, pactos e arranjos de toda sorte, em que a vítima do passado, esquecida de que foi vítima precisamente porque também errou, associa-se a alguém que possa exercer por ela requintes de vingança. Entra em cena, aí, a fria equipe das trevas. Se o caso comporta, digamos, a solução da deformação perispiritual, é encaminhado a competentes manipuladores da hipnose e do magnetismo, que imediatamente se aproximarão de suas vítimas, contra as quais nada tem, às vezes, pessoalmente, iniciando o trabalho no campo fértil do endividamento de cada um. Quem não deve a lei de Deus? É claro que o hipnotizador, ou o magnetizador, não pode moldar, a sua vontade, o perispírito da sua vítima, mas ele sabe como movimentar forças naturais e os dispositivos mentais, de forma que o espírito, manipulado com perícia, acaba por aceitar as sugestões e promover, no seu corpo perispiritual, as deformações e condicionamentos induzidos pelo operador das trevas, que funciona como agente da vingança, por conta própria ou alheia. Nessas condições, a vítima acaba por assumir formas grotescas, perde o uso da palavra, assume as atitudes e as reações típicas dos animais e é segregado, por tempo imprevisível, de todo o convívio com criaturas humanas normais e equilibradas. Em antros diante dos quais o inferno é uma tosca e apagada imagem, imperam o terror, a alienação mais dolorosa, a angústia mais terrível, as condições mais abjetas. Nessas furnas de dor superlativa, criaturas que, às vezes, ocuparam na terra elevadas posições, resgatam crimes tenebrosos, que entre os homens permaneceram impunes. O trabalho de resgate desses pobres irmãos, que chegam até a perder a consciência da sua própria identidade, é tão difícil quanto doloroso, e jamais poderá ser feito sem a mais ampla cobertura espiritual. Além da dor que experimentamos ao presenciar tão espantosa aflição, estejamos certos de que a audácia de socorrer tais irmãos desata sobre os grupos que a manifestam toda a cólera das organizações que os subjulgam. Aliás, esse é um recurso de que se utilizam os trabalhadores do bem, para desalojar de seus redutos os verdadeiros responsáveis por essas atrocidades inomináveis. Furiosos pela temeridade dos ceareiros do Cristo, eles se voltam contra o grupo mediúnico, que precisa estar preparado, resguardado na prece e em imaculada pureza de intenções. É essa, às vezes, a única maneira de trazê-los à doutrinação e à tentativa de entendimento. Esteja, porém, o grupo, atento e preparado para recebê-los, porque eles virão realmente fora de si, transtornados de ódio, ante o atrevimento daqueles que ousam provocá-los. Eles precisam lavar a sua honra, recuperar o prestígio perante seus comandados e impor castigo exemplar ao grupo que teve a insensata ousadia desesperá-los. Os casos mais graves de deformações perispirituais, como a zoantropia, em geral, e a licantropia, em particular, são relativamente raros, consideradas as incontáveis multidões de seres aprisionados nas trevas pelas suas aflições íntimas. Eles constituem importantes figuras, no tenebroso xadrez das trevas, e são guardados as sete chaves e defendidos com unhas e dentes, como tivemos oportunidade de verificar pessoalmente, numa excursão a essas furnas da dor. Chegado, porém, o momento do resgate, não há defesa que consiga resistir à vontade soberana de Deus, e os trabalhadores humildes da Seara do Cristo conseguem trazê-los, nos braços amorosos, para a expectativa da libertação. A promissória maior está paga, e é preciso começar a reconstrução interior, pedra por pedra, com os escombros de um passado calamitoso. Geralmente, como vimos, são espíritos de consideráveis cabredais e possibilidades, que se transviaram muito gravemente. Eles têm condições de retomar a trilha evolutiva, embora ainda com muitos erros a resgatar. Recebem de volta a consciência de sua própria identidade e recomeçam o aprendizado. São usualmente recolhidos a instituições especializadas, onde vai realizar-se a tarefa do descondicionamento. É novamente a hora de inúmeros especialistas, médicos da alma, cirurgiões do perispírito, profundos conhecedores da biologia transcendental e das complexidades da mente. Comparecem planejadores, doutrinadores, médiums, magnetizadores, para reconstruir, com amor, o que foi destruído com ódio, pelos planejadores, doutrinadores, médiums e magnetizadores das trevas. As forças são as mesmas, os mecanismos são idênticos, os recursos são semelhantes, somente a direção é que muda, invertendo-se os sinais da operação, pois quase sempre os dedicados operadores que nos ajudam a reconstruir o espírito, arrasado pela dor do resgate, são aqueles mesmos que, em época remotas, utilizaram-se dos seus conhecimentos para oprimir, para impor angústias e aflições, em nome de incontroladas ambições pessoais. O conhecimento ficou, porque os arquivos da alma são permanentes, mas mudou a motivação, e o que antes feria, agora quer curar. Se antes conseguia realizar tanta coisa espantosa, trabalhando ao arrepio das leis divinas, sem a sustentação dos poderes da luz, que não conseguirá agora, ao voltar-se para o lado bom da vida, onde conta com o apoio de seus irmãos maiores. O dirigente das trevas. Esta é uma figura frequente nos trabalhos de desobsessão. Compare-se para observar, estudar as pessoas, sondar o doutrinador, sentir mais de perto os métodos de ação do grupo, a fim de poder tomar suas providências. Foi geralmente um encarnado poderoso, que ocupou posições de mando. Acostumado ao exercício da autoridade incontestada, é arrogante, frio, calculista, inteligente, experimentado e violento. Não dispõe de paciência para o diálogo, pois está habituado apenas a expedir ordens e não a debater problemas, ainda mais com seres que considera inferiores e ignorantes, como os pobres componentes de um grupo de desobsessão. Situa-se num plano de olímpica superioridade e nada vem pedir, vem exigir, ordenar, ameaçar, intimidar. Tais dirigentes são ágeis de raciocínio, envolventes, inescrupulosos, pois o poder de que desfrutam não pode escorar-se na doçura, na tolerância, na humildade, e sim na agressividade, na desconfiança, no ódio. Enquanto odeiam e infligem dores aos outros, estão esquecidos das próprias angústias, como se a contemplação do sofrimento alheio provocasse neles generalizada insensibilização. Evitam descer do pedestal em que se colocam para revelar-nos seus problemas pessoais, mesmo porque, consciente ou inconscientemente, temem tais revelações, que personalizam os problemas que enfrentam e os colocam na perigosa faixa de sintonia emocional que abre as portas de acesso à intimidade do ser. Não são executores, gostam de deixar bem claro, são chefes. Estão ali somente para colher elementos para suas decisões. A execução ficará sempre a cargo de seus acéculas. Comparecem cercados de toda a pompa, envolvidos em imponentes vestimentas, portando símbolos, anéis, indicadores, enfim, de elevada condição. Estão rodeados de servidores, acólitos, guardas, escravos, assessores, às vezes os armados, montados em animais ou transportados sob palhos, como figuras de grandes sacerdotes e imperadores. Um deles me disse, certa vez, que eu não estava tratando com o devido respeito, o que não era verdadeiro, porque achava impertinentes minhas perguntas e comentários. Para me dar uma ideia da sua grandeza, informou-me que, quando se deslocava, iam à frente dele áulicos, tocando campainhas portáteis, para que todos abrissem alas e soubessem quem vinha. Pobre irmão desorientado! Num irresistível processo de regressão de memória, invisível aos nossos olhos, mas de tremendo realismo para ele, contemplou, com horror, sua antiga condição, participara do doloroso drama da crucificação do Cristo. O impacto desta revelação, ou seja, desta lembrança, que emergiu, incontrolável, dos registros indeléveis do seu perispírito, deixaram-no em estado de choque e desespero, pois vinha nos afirmando, desde a primeira manifestação, que era um dos trabalhadores do Cristo e não desejava-se não restabelecer o poderio da sua igreja. O Planejador Este é frio, impessoal, inteligente, culto. Maneja muito bem o sofisma, é excelente dialético, pensador sutil e aproveita-se de qualquer descuido ou palavra infeliz do doutrinador para procurar confundi-lo. Mostra-se amável, aparentemente tranquilo e sem ódios. Não se envolve diretamente com os métodos de trabalho das organizações trevosas, ou seja, não expede ordens, nem as executa, limita-se a estudar a problemática do caso e traçar os planos com extrema habilidade. Os planejadores são elementos altamente credenciados e respeitados na comunidade do crime invisível. Tivemos vários casos dessa natureza. Citarei um. Apresentou-se mansamente. Nada de gritos, de murros ou de violências. Sorria, até. Era um sacerdote, dizia-se muito importante e foi logo declarando o que não era dos que executam, pois em sua organização o trabalho era bem distribuído. Aliás, informou, pertencia a outro setor de atividade, mas havia sido convidado, e gentilmente acedeu, por certo, para dar parecer sobre o caso de que estávamos cuidando, uma complicado problema de obsessão. consultar a lista de baixas que a organização solicitante havia sofrido, entendendo-se por baixa, naturalmente, aqueles que se deixaram converter à doutrina do amor, através da reeducação moral de que nos fala Kardec. Sente-se, evidentemente, muito envoia de sido de sua brilhante inteligência e do poder e satisfação que isso lhe dá. Sua meta, restabelecer o prestígio da Igreja, muito abalado nestes últimos tempos. Acha que foi mal sufocar o pensamento e não permitir que a razão imperasse na Igreja, que hoje estaria ainda dominando os homens. A certa altura, propõe um acordo entre dois líderes, ele e eu. Digo-lhe, com toda honestidade, que não sou líder e não tenho condições de negociar com ele, que procure meus superiores. Com o passar das semanas, ele verifica que o problema é mais complexo do que esperava, e se apresta a abandonar o caso, com o qual não pretende envolver-se, já que sua tarefa é noutra organização. Dar-nos-a uma trégua. Ter um momento de honesta candura, ou realismo, como queiram, acha-se um cínico, pois sempre desprezou, mesmo em vida, aqueles que, em elevadas posições hierárquicas, consultavam a ele, simples mortal, valendo-se de sua brilhante inteligência. É evidente, porém, que sente enorme satisfação ao recordar que, da sua humilde posição, manobrava os grandes, que lhe pediam conselhos e sugestões, porque já aquele tempo era um hábil articulador. Há um post-scriptum a esta narrativa, a conversão deste companheiro representou uma perda irreparável para as hostes das sombras, porque os impetuosos e agressivos chefes, e os executores teleguiados, sentem-se sem condições de estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho que se desdobre como vasta e complexa a operação de um xadrez psicológico. É preciso prever reações, estudar personalidades, propor concessões e arquitetar alternativas e opções, em caso de alguma falha ou mudança de condições básicas. Nada pode ser deixado ao acaso, a improvisação, ao impulso. Por isso, os planejadores gozam de enorme prestígio e respeito nas organizações trevosas. Pelas reações de irmãos, também desequilibrados, que se apresentaram posteriormente ao nosso grupo, para tratamento, soubemos da perda irreparável que representou, para as hostes da sombra, o despertamento desse companheiro. Seus comparsas compareciam dispostos a tudo para resgatá-lo, pois julgavam no nosso prisioneiro. É preciso compreender bem tais reações. Os irmãos desorientados empenham-se em verdadeiras campanhas belicosas, nas quais tudo vale e tudo é permitido, desde que os fins sejam alcançados. Formam suas estruturas organizacionais segundo as afinidades, por certo, mas, acima de tudo, segundo os interesses que tenham em comum. Para alcançarem os objetivos que tenham em mira, organizam um verdadeiro estado maior de líderes brilhantes, experimentados e audaciosos. Toda campanha estudada, planejada e executada com precisão militar e dentro de rigoroso regime disciplinar, onde não se admite o fracasso. Quem falhar perde a proteção de que desfruta, por achar-se ligado à organização poderosa, que domina pelo terror imperdoso, destemido, agressivo, implacável. Eles sabem muito bem que, ao desligarem-se da organização, estarão sozinhos diante de seus próprios problemas pessoais. Nessas estruturas rígidas, o planejador exerce função importantíssima, porque é dos poucos, ali, que conservam a cabeça fria para conceber os planos estratégicos indispensáveis. Seus companheiros de direção costumam ser impetuosos homens de ação, que se entregam facilmente ao impulso desorientado de partir para a ação pessoal isolada, se não tiverem quem os contenha dentro de um inteligente planejamento global, que proteja não apenas os interesses de cada um dos componentes, isoladamente, mas também a segurança da organização. O planejador é o poder moderador, dotado de habilidade bastante para demonstrar, e provar aos cabeças quentes, que o interesse coletivo precisa sobrepor-se ao individual, por mais forte que seja este. É preciso que cada componente da sinistra máfia espiritual compreenda que os casos pessoais de cada um, vinganças, perseguições, conquistas de posições passam a constituir objeto de cogitação coletiva, e, como tal, tem que esperar a vez e a oportunidade, submetendo-se à mesma estratégia, estudo, planejamento e ação, tudo até empiora. Nada de ações isoladas, atabalhoadas, que desperdiçam esforços e põem em risco a segurança da comunidade. Tudo se fará no tempo devido, e todos têm direito à utilização dos recursos da organização, seus técnicos, seus instrumentos, seus soldados e trabalhadores de toda a natureza. No interesse de todos, portanto, a coisa tem que funcionar com muita precisão e firmeza. O planejador é, pois, figura importantíssima na ordenação dessas tarefas maquiavélicas. Sua perda acarreta uma desorientação geral. É difícil, se não impossível, para os companheiros que permanecem na organização das sombras, admitir que alguém tão lúcido e brilhante se tenha deixado convencer por um doutrinador encanado. Como não conseguem admitir isso, somente podem concluir pela alternativa mais viável, o companheiro foi sequestrado, violentado em sua vontade e levado prisioneiro para alguma perdida masmorra. É preciso reunir forças e desencadear uma ação fulminante para resgatá-lo. Por isso, logo após a perda de um elemento importante, planejador ou executor traço, fatalmente comparece ao grupo um truculento ou representante das trevas, para levá-lo de qualquer maneira. É hora, então, da ameaça, dos gritos, dos murros, ou então, dos conchavos, das ofertas de trégua. A essa altura, porém, já estão agindo à base do impulso emocional, que nunca foi bom conselheiro, ainda mais em situações de crise. É quando mais precisam de um competente planejador. E o desespero de não tê-lo leva ao desvario, que muitas vezes os deixa completamente desarvorados. Daí a importância que os trabalhadores do bem conferem aos planejadores. Daí o prestígio e o respeito que esses brilhantes estrategistas gozam nas comunidades trevosas. Os líderes militares são bons na ação, mas quase nunca dispõem de condições para estudar meticulosamente e traçar friamente um plano de trabalho, que se desdobre como vasta e complexa a operação de um xadrez psicológico. Não estão lidando mais com dados concretos, como no tempo em que exerciam tais funções na Terra. Não basta preparar soldados e equipamentos, estudar o terreno, comprar armamentos e entrar em ação. A tarefa é muito mais sutil, porque envolve inúmeros fatores imponderáveis, que subitamente emergem da imprevisível condição humana. É preciso prever tais reações, estudar personalidades, propor concessões e arquitetar alternativas e opções, na eventualidade de alguma falha ou mudança das condições básicas inicialmente articuladas. Nada pode ser deixado ao acaso, à improvisação, ao impulso. Há pouco, falava um desses líderes das trevas sobre a sofisticação da sua aparelhagem. Andaram gravando nossas reuniões em videotap, a expressão é dele mesmo, para estudar-nos. Tinham nossas fichas completas, minuciosamente levantadas, bem como gravações e relatórios a nosso respeito, sendo esse material todo colhido na indormida vigilância que exercem sobre nós. Depois de tudo documentado, estudam-nos em grupos de trabalho, cabendo, então, aos planejadores elaborar a programação da campanha. Mesmo enquanto conversam conosco, no decorrer da sessão mediúnica, acham-se ligados aos seus redutos, por fios e aparelhagem de transmissão, com o propósito de se manterem firmes, apoiados pelos companheiros que lá ficam, para que não sejam arrastados pela fraqueza da conversão ao bem. Esquecem-se de que, por aqueles mesmos dispositivos, a conversa do doutrinador também é transmitida e produz lá, naqueles redutos, certos impactos, num ou no outro coração mais predisposto ao apelo do amor fraterno. Um desses sutis planejadores nos causou impressão profunda. Não viera especificamente para debater conosco, mas para tentar recuperar um espírito que havíamos conseguido atrair e convencer de seus enganos. Ao incorporar-se no médium, demonstra indisfarçável embaraço por encontrar-se ali. hesita e negaceia, parecendo estar realmente desarmado e perplexo. Aos poucos, interrogado com prudência paciente, vai revelando sua história. Fora realmente apanhando desprevenido, pois não sabia que o grupo era aquele e, se o soubesse, não teria vindo. É estranho que ignorasse isto. Conhece o nosso mentor e, ao vê-lo, tentou recuar e voltar sobre seus passos, mas já era tarde. Identifica, num membro encarnado do grupo, uma pessoa que o teria conhecido na França, no século passado. É portanto, contemporâneo de Kardec que não esconde que conhece a doutrina espírita, até mais do que nós, segundo informa, sem falsa modéstia. Declara-se conselheiro e planejador da organização a qual se acha filiado. Está convicto de que o espiritismo precisa de uma revisão atualizadora e ele é um dos que colaborou no preparo de certa matriz, palavra sua, que dará origem a uma forma moderna de espiritismo. Essa matriz era sustentada pelas emanações mentais de alguns companheiros encarnados, atuantes no movimento e aos quais foi prometida uma fatia de poder. Está perfeitamente consciente de suas responsabilidades e não deseja recuar do pacto feito com seus superiores, que prevê, para ele, uma substancial parcela de poder e proteção para uma filha que estaria encarnada e muito assediada por espíritos trevosos. Encaixo, a essa altura, uma comentário, dizendo-lhe que nenhum pacto a protegerá dos seus compromissos kármicos, com o que ele parece concordar com o seu silêncio. Afinal, admite que não fez acordo com a treva, ele é a própria treva, e continua a sentir-se embaraçado diante de nós. Depois de uma longa conversa, meramente informativa, em que ele vai revelando sua história, parece tomar uma decisão mais drástica e começa a falar em altos brados, a dar com as mãos na mesa, mas sinto nele falta de convicção. Deixe-o falar, para vazar a sua cólera, a sua frustração e o seu temor, até que ele se acalme um pouco e comece a dar-me conselhos e fazer algumas confidências. Está em crise. Lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas, mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o mestre. Gostaria de voltar a ser um humilde galileu. Por fim, agarra as nossas mãos, chama-nos de amigos e nos adverte, agora com total sinceridade, dos riscos da nossa tarefa, e parte, em pranto, orando ao Cristo. Também a sua perda desencadeou sobre o grupo um processo de agressões violentas e passionais. É com trema difícil encontrar um bom planejador para repor uma baixa importante como essa. Os juristas. Muitas vezes nos encontramos com esses trabalhadores das sombras, tão compenetrados de suas tarefas como quaisquer outros. São os terríveis juristas do espaço. Estes também, diz o artigo já citado, em reformador de fevereiro de 1975 traço, autoritários e seguros de si, exoneram-se facilmente de qualquer culpa porque, segundo informou ao doutrinador, singem seus autos do processo. Na sua opinião, qualquer juiz terreno, medianamente instruído, proferiria a mesma sentença diante daqueles fatos. Todo formalismo processualístico ali está, as denúncias, os depoimentos, as audiências, os pareceres, os laudos, as perícias, os despachos e, por fim, a sentença, invariavelmente condenatória. E até as revisões, e os apelos, quando previstos nos códigos pelos quais se orientam, ou melhor, se desorientam. São também pessoais e frios aplicadores das leis. Um desses juízes deu uma honra de trazer, para argumentar comigo, os autos do processo. Abriu sobre a mesa o caderno, invisível a mim, e começou a citar a lista de crimes que o acusado havia cometido, desde o desencaminhamento de jovens inexperientes, até assassinatos. Só depois, pobre irmão, foi descobrir que estava lendo os autos de seu próprio processo. Trouxera consigo um servidor da sua equipe apenas para carregar os autos, coisa indigna de sua elevada condição de magistrado. Quando pediu ao contínuo que lhe passasse os autos, este lhe deu a documentação errada. O engano foi, aliás, seu mesmo, porque o Bedeu lidera primeiro um dos processos, e ele, em tom áspero e imperioso, não é este, é o outro. O outro era o dele. Já me trouxeram também os autos do processo de minha heresia, como também autos já arquivados, com sentença proferida, em caso que, segundo este jurista invisível, eu havia apelado. O executor sente-se também totalmente desligado da responsabilidade, quanto às atrocidades que pratica, pois não é o mandante, apenas executa ordens. Usualmente, nada tem de pessoal contra suas vítimas inermes. Agasalham-se na crueldade agressiva e fria, sem temores, sem remorsos, sem dramas de consciência. Quantos deles encontramos nos trabalhos de desobsessão? São remunerados das maneiras mais engenhosas e diversas, as que mais se ajustam à sua psicologia, aos seus vícios e às suas deformações. Já vimos o exemplo do sacristão que era pago com suculenta às refeições e vinhos deliciosos. Há os que são compensados com prazeres mais vis. Outros são estimulados a atos de particular bravura, com vistosas condecorações. Um deles me exibia, com orgulho e frieza, uma preciosa condecoração por um gesto de enorme dedicação à causa de seus mandantes, empenhar-se em castigar sua própria irmã. Outro desses companheiros desarvorados, deixou-nos uma das mais comoventes lições, escrita, a princípio, com as sombrias cores do rancor, e depois, com as luminosas tintas do amor e da emoção. Empenhar-se num processo tenebroso e complexo, de obsessões violentas, a serviço de um grupo que dispunha de vasto plano de atividade. Ao manifestar-se, mal conseguia conter o seu ódio e a sua irritação. Revela sua elevada hierarquia, ridiculariza, deblatera, ameaça e diz-se um dos trabalhadores do Cristo. Não se teria dignado comparecer diante de nós, se não nos tivéssemos metido em coisas que não eram de nossa conta. Conhece-me de longa data, sempre fui um herético impenitente, metido a reformista. Seus soldados estão lá fora, à sua espera. Quando, sustentados por luminosos trabalhadores espirituais, começamos a conseguir dele alguma reação positiva, parece entrar em pânico e não consegue ocultar certo temor, ele que sempre foi destemido homem de ação. Ao cabo de algum tempo de diálogo, nas várias vezes em que compareceu ao grupo, ofereço-me para ajudá-lo, em alguma coisa de que necessite. Pergunto-lhe se não tem alguém a quem possamos servir. É justamente isso que ele não entende, descobrir a que, mesmo sem o saber, estávamos já servindo, com todo o nosso afeto e dedicação, a um espírito muito querido ao seu coração, que em antiga encarnação fora seu filho e que nunca mais esquecera. Não podia compreender como estávamos ajudando o menino, a troco de nada, sem exigir coisa alguma, enquanto ele tudo fazia para perseguir-nos. Aquilo era demais para sua compreensão. Havia mais, porém, descobrira que os mais terríveis obsessores de seu filho eram precisamente os companheiros da sua própria organização. E, no entanto, treinar a soldados para nos dar combates sem tréguas, a nós, que tanto nos esforçávamos por ajudar o filho. Era, de fato, incompreensível. Passadas algumas semanas, obteve permissão para transmitir-nos uma mensagem de gratidão, de amor, de arrependimento. Consideramos-la uma das coisas mais lindas e mais emocionantes que tivemos, ao longo de muitos anos de prática mediúnica. Quando me lembro disso, ainda me parece ouvir sua voz pausada, embargada, sofrida, a chorar o tempo perdido, a ausência do filho amado, que não lhe era possível nem visitar, mas que deixava aos nossos cuidados. Estava de partida para uma nova encarnação, que se pronunciava de muitas dores e renúncias, como ele precisava, para o reajuste. Sustentava a esperança de um reencontro a lures, no tempo e no espaço, um dia, um dia. Assim são eles, pobres irmãos desorientados. Não nos impressionemos com a sua violência e agressividade. Trazem dores blenares e, a despeito de si mesmos, preservou-se em seus corações a pequenina chama do amor. Basta um sopro de compreensão e afeto para que ela se reacenda. O religioso é impressionante a elevada participação de transviados religiosos no trágico e doloroso desfile de espíritos em lamentável desequilíbrio, nas sessões de desobsessão. Multidões de isprelados debatem-se, no mundo póstumo, em angústias e rancores inomináveis, que se arrastam, às vezes, pelos séculos. Apresentam-se, quase sempre, como zelosos trabalhadores do Cristo, empenhados na defesa da sua igreja. São argutos, inteligentes, agressivos, violentos, orgulhosos, impredosos e arrogantes. Parece terem frequentado a mesma escola no além, pois costumam trazer os mesmos argumentos, a mesma teologia deformada, com a qual justificam seus impulsos e sua tática. Tem os seus temas prediletos, como a cena da expulsão dos vendilhões do templo, que invocam como exemplo de que a violência é, às vezes, necessária e justificável, esquecendo-se, deliberadamente, das motivações daquele gesto, a vergonhosa comercialização das coisas sagradas e a indústria do sacrifício de pobres animais inocentes. O gesto não é gratuito, nem fica sem explicações. Ao mesmo tempo, escreve Mateus, 21 e 13, os instruia, dizendo, não está escrito, minha casa será chamada casa de oração, por todas as nações. Entretanto, fizestes dele um covil de ladrões. A esse comércio viu, estavam associados os próprios sacerdotes. Muitos daqueles cambistas e negociantes não passavam de meros testas de ferro dos donos da verdade e do dinheiro. Emanuel informa, em Paulo e Estevão, que Zacarias, o protetor de Abigail, conseguiu, mediante influência de Certo Alexandre, parente próximo de Anás, incluir-se entre os negociantes privilegiados, que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Os religiosos desorientados invocam também outras passagens, bem escolhidas aos seus propósitos, como aquela em que o Cristo declara que não veio trazer a paz, mas a espada. Mateus, 10 e 34, Kardec tratou dessas questões no capítulo 23 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, ao qual deu o título de estranha moral. Ainda comentaremos tais problemas, quando cuidarmos especificamente das técnicas e recursos sugeridos para o trabalho de desobsessão. O grande problema desses queridos companheiros desarvorados é o poder. Quase sempre exerceram, nas organizações religiosas a que se filiaram, vida após vida, posições de mando e destaque. Estão acostumados a dominar os outros, não a si mesmos, pois tudo se permitem, desde que os objetivos que escolheram sejam alcançados. Constituem equipes imensas, que se revezam na carne e no mundo espiritual, mantendo estreito o intercâmbio, porque também se revezam no poder, aqui e lá, e, por isso, suas organizações sinistras implacáveis parecem eternizar-se no comando de vastas massas humanas, encarnadas e desencarnadas. O intercâmbio, à noite, quando se acham parcialmente libertos os encarnados, é intenso. Realizam-se reuniões, para debate, estudo e planejamento. André Luiz nos dá uma pequena amostra dessa atividade em libertação, no capítulo Observações e novidades. Não me diste, ainda, diz Gúbio, o instrutor traz.